Se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você está procurando as melhores promoções da semana. E é óbvio que eu vou separar aqui pra vocês uma listinha das melhores promoções que eu encontrei. E é claro que eu encontrei um cupom pra vocês comprarem em Xenoblade com o melhor preço possível. Mas antes de mais nada, se eu te ajudar pelo menos um pouquinho a gastar menos com seu Switch, considera se inscrever e se tornar membro aí. A gente está com a meta de chegar a 10 mil inscritos aqui no canal até novembro desse ano, tá ligado? E eu ficaria muito feliz se você fizesse parte dessa comunidade, se você fosse lá embaixo também e entrasse nos nossos grupos pra gente poder bater papo sobre Nintendo, sobre videogame e sobre tecnologia no geral. E não se esquece também de deixar o like aí embaixo e comentar se tem algum jogo que você queria muito que entrasse em promoção e não está aqui. E ó, assim como você viu algumas imagens na thumb, tem exclusivo do Switch em promoção, tá ligado? Então são promoções muito legais, espero que vocês gostem. Vamos aproveitar ao máximo o nosso suitão porque o videogame é sensacional, todo mundo sabe isso. Quem não acha o Switch sensacional, só não teve um o suficiente pra entender esse detalhe, tá ligado? Agora vamos deixar de enrolar e vamos direto pro vídeo porque tá muito bom. Bom, eu acho que todo mundo já está cansado de ver coisas sobre Xenoblade, então eu não vou ficar passando o vídeo aqui porque é uma promoção bem rápida que eu quero mostrar pra vocês. Você vai chegar lá, ó, no link que está aí na descrição e no comentário fixado, e você vai entrar aqui no carrinho da nuvem e colocar o cupom CHUCUPON. Quando você colocar esse cupom, ele vai te dar 20 reais de desconto na compra do Xenoblade Chronicles 3, tá? Então independente da forma de pagamento que você utilizar, você vai ter 20 reais de desconto e o jogo vai sair por 279. E essa compra também gera pontos pra você gastar na próxima compra com desconto. Crash já é uma franquia renomada e tá com seu bundle disponível em promoção no Nintendo Switch novamente, tá? Depois daí, eu acho que um mês fora da promoção, o jogo retornou e ele conta aí com os quatro principais jogos, inclusive os remasters. A trilogia do Crash Bandicoot tá com 8.0 de User Score e 78 de Metal Score no Metacritic para o Nintendo Switch. Como a gente tá falando aqui do bundle completo, ele conta aí com o Crash Bandicoot, né? O 4, It's About Time, o Crash Team Racing e a Insane Trilogy, né? Que é a trilogia principal. Então você tem pelo menos 5 jogos aí pra você jogar pelo valor de 288 reais, tá? 40% de desconto, o jogo normalmente deveria sair por 471. Então sim, eu acho que é uma promoção relevante pro Nintendo Switch. E assim como eu fiz, né, uma promoção falando sobre Dynasty Warriors na semana passada, nessa semana a gente tem aqui Hyrule Warriors disponível em promoção no Nintendo Switch. Sim, um exclusivão em promoção com 30% de desconto, mano. E claro, muita gente fala que esse é um dos melhores Musou dentro do Switch, tá? Além de ser basicamente uma prequel do Zelda Breath of the Wild. O jogo tem nota de 7.9 de User Score e 78 de Meta Score lá no Metacritic, com várias reviews de várias pessoas diferentes. Você pode ler lá pra saber se você realmente vai gostar ou não do jogo, da forma que ele tá sendo disponibilizado no Nintendo Switch. Nesse primeiro bundle que eu vou mostrar pra vocês, a gente conta com Hyrule Warriors Age of Calamity mais o Expansion Pack, tá? Ele tem 30% de desconto, ele tá saindo de R$398 por R$278,60. Além disso, obviamente, você pode comprar apenas o jogo básico, que tem uma demo pra você saber se você vai gostar ou não do game, saindo de R$300 por R$210,00, também 30% de desconto. E tem também Hyrule Warriors Definitive Edition, né? Saindo de R$300 por R$209,30. Então se você é fã de Zelda, tem dois jogões aí disponíveis pra você comprar. Inclusive, são jogos sensacionais, tá? Se você tem nervos de aço, Fatal Frame, Made of Black Water, tá disponível no Nintendo Switch e ele tá com a sua expansão inclusa na sua promoção. O jogo tem nota de 8.9 de User Score e 73 de MetaScore no Nintendo Switch. E sua versão Deluxe tá saindo com 20% de desconto por R$258,00 ao invés de R$322,00, tá? Se você quiser apenas o jogo base, ele tá saindo aí por R$187,63. Pra quem gosta de tomar susto, mano, pra quem gosta de ter medo e de ficar sofrendo com o coração agoniado, esse é um jogo sensacional, tá? Melty Blood Type Lumina é um jogo que tem o design baseado lá nos jogos, no anime e tudo mais, de Fate, né? Todos os personagens são basicamente personagens de Fate. E é um jogo de luta muito bem feito, muito bonito, eu gostei muito do que eu vi aqui, tá? O jogo tem nota de 8.6 de User Score e tem apenas uma review crítica, né? Do Noise Pixel com nota 90. Então, vai ser basicamente uma pesquisa que você vai precisar fazer pra entender mais sobre o jogo. Porém, ele tá aí com 35% de desconto, saindo de R$374,00 por R$243,68 na sua edição Deluxe, que muito provavelmente conta com todos os personagens, ou pelo menos a maioria, a grande maioria dos personagens disponíveis no jogo. Demon Slayer The Hinokami Chronicles tá disponível no Nintendo Switch e ele tá em promoção, tá? Cara, o gráfico do jogo tá simplesmente perfeito, é como se você estivesse jogando anime, tá ligado? Tudo muito bonito e bem feito mesmo, eu ganhei aqui desse jogo e eu vou jogar com vocês em live. Então, não se esquece de se inscrever aí e acompanhar pra gente poder jogar junto e ver se o jogo vale realmente a pena. E ó, já adianta, vale, tá? O jogo tá muito bonito e muito bem feito e a jogabilidade parece bem legal. O jogo tem nota de 7.5 de User Score e 74 de Meta Score. E considera notas boas, principalmente se considerar que é um jogo de anime, tá ligado? Muita gente acaba não gostando muito de jogos de anime. O jogo tá saindo de R$300,00, preço cheio, por R$209,00, tá? 30% de desconto e não se esquece, vamos jogar junto em live aqui. Ativa o sininho, se inscreve no canal pra não perder. Super Mario Party, o jogo definitivo pra você se divertir com a sua família no mesmo videogame, na mesma TV. Mano, esse jogo é sensacional. Não tem nada pra falar de ruim desse jogo, tá? Ninguém tem nada pra falar de ruim desse jogo, sinceramente. O jogo tem nota de 7.0 de User Score e 76 de Meta Score. E ele tá disponível no Switch, saindo de R$300,00 por R$209,00. 30% de desconto pra você se divertir com toda a sua família. Ao meu ver, pode ser uma boa compra pra você, tá? Uma dica, utilize esse jogo pra melhorar as suas festas, tá ligado? Com certeza a sua festa vai ganhar um up se você utilizar esse jogo pra melhorar ela. Hot Wheels Unleashed foi lançado em 2021 pra todas as plataformas de videogame, né? E cara, segundo a maioria das pessoas e dos streamers e tudo mais que jogaram esse jogo, esse aqui é basicamente o melhor jogo de Hot Wheels já lançado em todos os tempos. O jogo tá com nota de 7.9 de User Score e 73 de Meta Score lá no Metacritic. E a sua versão Ultimate Stunt Edition, que deveria custar, aqui, segundo o classificador, R$450,00. Tá saindo por R$179,00. R$120,00, tá? 60% de desconto pra você ter aí o melhor jogo de Hot Wheels dentro do Nintendo Switch. Monster Hunter Rise é um dos melhores RPGs já lançados. E ele também é um dos melhores RPGs disponíveis no Nintendo Switch. O jogo tá com oferta em todas as suas versões, tá? Desde a versão base até a versão deluxe e tal. Mas eu vou apresentar pra vocês aqui, basicamente, a versão deluxe. Que é a versão que eu recomendo vocês comprarem. Porque ela vem com a maioria dos itens necessários pra você ter um gameplay ok e legal. Assim como a maioria das pessoas que já tem um jogo há um tempo, tá ligado? O jogo tem nota de 8.8 de User Score e 88 de Meta Score no Metacritic. Notas muito justas porque o jogo é simplesmente sensacional. Pra mim, esse jogo aqui estaria facilmente nos 90, tá? E ele tá saindo aí de R$300,00 por R$152,00, né? Quase 50% de desconto, basicamente, na sua edição deluxe. A versão base tá R$125,00 se não me engano. Então paga aí os R$25,00 a mais. Pega a edição deluxe que você vem com algumas coisinhas a mais pra dar um boost na tua gameplay, tá ligado? Monster Hunter Stories 2 Wings of Rune tá disponível também em promoção no Nintendo Switch. O jogo é bonito, é bem feito, é legal. Não sei se ele chega a ser tão bom quanto Monster Hunter Rise não, tá? Mas todo mundo também fala muito bem dos gráficos e do jogo em si. E cara, só de ver as gameplays e de ver os trailers, eu não tenho como discordar. O jogo é muito bonito e parece ser muito legal. O jogo tem 7.6 de User Score e 81 de Meta Score lá no Metacritic, que são notas muito boas. Além, claro, do jogo tá saindo do preço base cheio de R$300,00 por R$150,00. A versão deluxe, tá? Então tem a versão, né, mais simples e tal. Porém, eu recomendo você comprar a versão deluxe, que é a que vem com mais coisas, por metade do preço por R$150,00. Tá valendo, vai. Muitas pessoas dizem que Dying Light é um milagre técnico estar no Nintendo Switch, tá? Dying Light é basicamente um jogo de sobrevivência de zumbi. E, cara, o jogo tá muito bonito, tá muito bem feito, todo mundo fala muito bem da jogabilidade. Eu acho que essa é a segunda vez que eu tô trazendo o jogo pra cá, tá? Mas sempre que eu puder, eu vou lembrar as pessoas que esse jogo tá em promoção, porque geralmente é um jogo que as pessoas me perguntam se ele tá em promoção no Nintendo Switch. Então não custa nada eu trazer também pro vídeo pra vocês verem. O jogo tem nota de 8.0 de User Score e 78 de Meta Score lá no Metacritic. Notas muito boas e expressam bem o que o jogo representa. E o jogo, na sua versão definitiva, tá saindo de R$250,00 por R$150,00. 40% de desconto num jogo muito bom pro Nintendo Switch, que tá muito bem portado. Se você quiser jogar um jogo meio que assustador, porém com muitas características de ação, Dying Light é uma opção bem legal pra você. Tony Hawk's Pro Skater tá disponível no Switch, né? A versão 1 mais 2, que é praticamente um remaster do jogo antigo. O jogo tá disponível no Switch com a versão Deluxe. Tinha muita gente reclamando do desempenho do jogo, tá? Eu não comprei ele porque ele já não é mais um jogo que me atrai positivamente. Então, não comprei o jogo. E as pessoas estão falando que o desempenho dele tá ruim, porque ele tem muita queda de framerate e tal. Tá com gráfico ruim. Então, fica aí pra você analisar se você quer ou não fazer essa compra, tá? O jogo tá com 7.3 de Metal Score e 85 de Metal Score, que pra mim são notas legais, tá? Tem muita gente falando mal do jogo e as notas aqui estão ok. Não vou conseguir opinar pra vocês se isso é ou não uma nota relevante, se expressa o que o jogo faz no Switch ou não. Eu realmente não consigo ajudar vocês nessa decisão. Porém, eu consigo dizer pra vocês que Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 Digital Deluxe Edition tá aí com 50% de desconto, saindo de R$ 230,00 por R$ 114,00. Se o jogo é bom ou ruim, não tenho como saber, mas a promoção tá boa e isso ela tá. Eu sempre falo pras pessoas como o Switch é a casa do RPG, tá ligado? O RPG parece ser feito pra Nintendo Switch, né? Pela proposta de portátil, pelo modo que o console se comporta no portátil, né? E a facilidade pra você ligar ele na DOC, ligar na TV quando quiser. Diablo 3 tá disponível no Nintendo Switch com uma promoção muito legal. O jogo tem aí 7.4 de User Score e 88 de Metal Score. Não sei por que tá com essa nota, se for só por gráfico, eu não levaria ela em consideração. Até porque o jogo tá com 50% de desconto, né? A sua Eternal Collection saindo de R$ 200,00 por R$ 100,00 no Nintendo Switch. Captain Tsubasa, Rising of the New Champions. Eu acho que é assim que fala o nome. Tá disponível como promoção, bem legal. O jogo tá bem bonito, tá bem fiel ao anime, tá? Assisti ao anime na época, assisti inclusive o remake do anime que teve mais recentemente. E o jogo tá muito bonito e muito bem feito. Ele parece bem legal a sua jogabilidade. O jogo tem nota de 7.2 de User Score e 71 de Meta Score. Uma nota meio que mediana pra cima. Será que eu poderia dizer dessa forma? Mas o que mais chama a atenção mesmo é que o jogo na sua versão Deluxe tá saindo de R$ 375,00 por R$ 93,00. 75% de desconto num jogo bom. Eu acho, ok. E recomendo pra vocês comprarem. Porque é muito conteúdo, o jogo é muito legal realmente. My Hero Ones Justice 2 é um jogo de anime que saiu pro Switch, né? Baseado em Boku no Hero. Quer dizer, um jogo de Boku no Hero, que é um anime que saiu pro Nintendo Switch. Enfim, esse jogo não é lá um dos jogos mais bem aceitos do Nintendo Switch, não. De qualquer forma, ele tá com uma promoção bem legal. O jogo tem 6.5 de User Score e 65 de Meta Score. Não sei se expressa ou não o que o jogo é, tá ligado? Não joguei ele o suficiente pra dizer pra vocês uma opinião firme e válida sobre o jogo. Mas não podemos negar que ele tá aí saindo de R$ 320,00 por R$ 80,00. 75% de desconto pra você aproveitar um jogo legal de anime que, pelo menos, visualmente, não me desagradou, tá? Talvez tenha desagradado algumas pessoas na jogabilidade. Mas aí fica a seu critério. Eu espero, genuinamente, que o jogo Ceguja é bom, porque Boku no Hero é bem legal. Dragon Ball FighterZ, eu acho que é o melhor jogo de luta de Dragon Ball já lançado de todos os tempos. Eu não... quer dizer, eu acho não. Tenho certeza, tá? Vou bater o martelo aqui. Dragon Ball FighterZ é o melhor jogo de Dragon Ball de luta lançado de todos os tempos. E ele tá disponível no Switch. A versão é perfeita. Não tenho nenhum problema com a versão do Nintendo Switch. Não tem nenhum downgrade considerável no gráfico, tá ligado? Todos os personagens estão aí. Inclusive, dá pra jogar com um ano, quatro pessoas ao mesmo tempo. É sensacional. O jogo tem nota de 7.8 de User Score e 87 de Metascore. As notas são muito relevantes, muito importantes, porque elas expressam realmente o que eu acho do jogo. E pra mim é isso que importa, tá ligado? Se eu concordo, tá tudo certo. O que eu concordo ainda mais é com o jogo na sua edição... Assim, é uma das edições mais completas. Tem outros personagens pra você comprar por fora. Mas o jogo que tá saindo aqui por R$60,00 normalmente custaria R$400,00. R$85,00 de desconto. Eu aproveitaria sem sombra de dúvidas pra comprar, tá ligado? R$60,00 tá muito bom pra esse jogo aqui. Monster Hunter Generations Ultimate é outro jogo que eu recomendo muito você comprar no Nintendo Switch, tá? O jogo é muito bem feito e muito, muito legal pro Nintendo Switch. E principalmente se você não tem a grana de comprar o Monster Hunter Rise ou algum outro Monster Hunter dentro do videogame. Ele tem nota de 8.5 de User Score e 80 de Metascore, que as notas representam realmente o que eu acho do videogame. E ele tá aí com 70% de desconto, saindo de R$170,00 por R$50,00. Mano, que preço sensacional! E temos aqui um dos melhores jogos de corrida pro Nintendo Switch. Need for Speed Hot Pursuit Remasterizado. Esse aqui pra mim é um dos últimos jogos de Need for Speed que foi realmente relevante pra indústria dos jogos de corrida. Pelo menos feitos pela Electronic Arts, tá ligado? Basicamente ele tá perfeito no Nintendo Switch. Todos os gráficos que estão aqui são gráficos muito legais. A jogabilidade é bem legal. É a jogabilidade que a gente já conhece do Need for Speed, feitos pra Electronic Arts. Que pra mim são alguns dos melhores jogos de corrida, como eu já falei. O jogo tem uma nota modesta, mas é uma nota bem legal. 7.4 de User Score e 74 de Metascore. Já faz muito tempo que jogos de corrida não caem nas graças da galera. Porém, ele vai cair nas suas graças quando você perceber que ele sai de R$200,00 por R$40,00 com 80% de desconto na eShop do Brasil. Cara, só quem jogou Raimi Legend sabe o quão bom é esse jogo, tá? O jogo é sensacional. Eu joguei ele no Playstation 4 na época que ele lançou. E ele tá disponível no Nintendo Switch com um precinho sensacional. Antes de mais nada, 8.4 de User Score e 84 de Metascore. O jogo é simplesmente incrível pra jogar com toda a família. Ou então pra jogar sozinho mesmo e aproveitar. Uma historinha legal, um joguinho de plataforma que tem puzzles muito bons. E tem muitos desafios tops pra você superar. E a melhor parte, com certeza, é o preço do jogo, tá? Ele tá saindo de R$150,00 por R$37,00. 75% de desconto. É um dos melhores jogos de plataforma já lançados? Com certeza. E esse aqui não só é um dos melhores jogos de Nintendo Switch. Como pra mim, ou sei lá, pra muitas pessoas. Ele é o melhor jogo em questão de gráficos pra Nintendo Switch, tá? Isso, obviamente, falando em simulação. Ele parece ser muito realista, ele tá com gráficos muito legais no Nintendo Switch. As pessoas têm muitos elogios com relação a esse game. Ok, ele não é perfeito porque ele tem seus downgrades pra poder rodar bem no Switch. De qualquer forma, o jogo tá com 8.2 de User Score e 79 de Metascore no Nintendo Switch. São notas muito relevantes e muito importantes. Lembrando que jogo de corrida geralmente não entra nas graças da galera. E esse aqui parece muito bem avaliado. Grid Auto Sports tá saindo de R$60,00 por R$30,00 na eShop do Brasil. 50% de desconto. Compre esse jogo, mano. Vale a pena, vale cada centavo. No Revel 2, é dito por muitas pessoas, um dos melhores jogos de plataforma. E desses que se jogam em dupla, tá ligado? De todos os tempos. E eu acho também isso, tá? O jogo é muito bonitinho, muito bem feito. E tem uma historinha bem legal. Que muita gente, inclusive, diz que chora quando joga. Eu não vou dar spoilers aqui. Até porque eu já sei do que se trata. Mesmo não tendo jogado tanto quanto eu gostaria. E eu acho que você também vai gostar bastante. No Revel 2, tem 7.6 de User Score e 77 de Metascore. Fazendo dele um jogo legal, principalmente pelo valor de R$30,00, né? Ele sai de R$120,00 por R$30,00. 75% de desconto. Você gosta do Top Gear? Cara, se você não gosta do Top Gear, é porque você não conheceu o jogo. Slipstream é basicamente um Top Gear novo, tá ligado? Eu recebi aqui do jogo, tá? Estou pensando em sortear ele pra vocês em breve. O jogo é sensacional. E eu espero que vocês gostem do jogo. Principalmente porque ele tá com um precinho bem legal. E dá pra jogar até de quatro pessoas, mano. Cara, é muito legal pra você jogar de galera isso aqui na sua casa. O jogo tem 7 de User Score e 70 de Metascore. Pra um indie de corrida, como eu falei, mano. O jogo de corrida não tem caído muito nas graças da galera. Esse tipo de nota aqui é, pra mim, uma nota bem legal. O jogo tá saindo de R$29,00 por R$24,65. O desconto é bem singelo, tá? Mas esse jogo não costuma entrar em promoção. E por R$25,00, vamos ser sinceros, tá valendo demais esse jogo aqui. Principalmente se você quiser aproveitar aí, ou então mostrar pra um filho, ou então entender qual era a onda dos jogos dos anos 90. Que, cara, era muito bom jogar Top Gear. Deu vontade de jogar Sleepstream de novo. Vou jogar, eu acho. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. É um jogo muito bom, muito legal. Dá pra você se divertir, né? Joga no multiplayer. Dá pra você se divertir jogando no modo historiezinho aí. Conhecendo a história do Naruto. Cara, é um joguinho de anime mediano, tá? Não é nada muito incrível. Nada muito sensacional. Mas é um bom jogo. Principalmente quando ele tá em promoção. As notas do vídeo-jogo no Metacritic pra Nintendo Switch são bem irrelevantes, tá? 6.9 de user score. E tem uma nota aqui de 70 do Q-Bed 3. Enfim, não é nada muito incrível aqui. Mas eu posso dizer pra vocês como... Assim, como fã de Naruto e como um jogador do jogo em si. O jogo é muito bom já por R$83. Eu comprei ele na época por esse preço, se não me engano. Mas ele tá aqui com 75% de desconto no Nintendo Switch. Saindo aqui por R$21. Vai, mano. Junta aí com as moedinhas de ouro. E compra o jogo que você não vai se arrepender, não. O jogo é legal. O jogo é bom. Spiritfarer é um jogo de simulação e aventura, tá? Meio que de gerenciamento e... Sei lá. E parece até uma light novel algumas vezes, né? Uma light novel não. Uma visual novel. Enfim, não é bem uma visual novel. Eu acho que foi a melhor forma de eu mostrar pra vocês que existe uma interação muito legal. E um foco muito legal na história do jogo. Spiritfarer, ele meio que rompe algumas barreiras, né? Com 8.2 de user score e 84 de meta score. E uma proposta bem diferentona. O jogo tá com desconto aí de 67%. Quase imperdível. Não perde essa oportunidade. Compre o jogo. Que o jogo vale muito a pena, tá? Saindo de R$60 por R$20. Mano, compra. Vale muito a pena. É um jogo sensacional. Você vai se emocionar pra caramba com esse jogo. Cara, sabe aqueles jogos de passar tempo, mano? Só pra passar o tempo mesmo. Você vai jogando aí. Vai descobrindo as paradas. Ao mesmo tempo, você se diverte bastante, tá? Porque ele é bem desafiador, no fim das contas. Destrópolis é um jogo indie aí. Que, mano, você vai basicamente conseguir destruir tudo no mapa, né? E o foco é destruir a maior quantidade de cubos vermelhos que for possível. Ganhando pontos. Aumentando o upgrade nas armas. Enfim. É um jogo legal, divertido. Principalmente pelo preço que ele tá custando. Cara, o jogo tem notas, assim, R$67 de metros quadrados. Ele nem precisaria de nota, tá ligado? Ele só é um joguinho legal pra você aproveitar enquanto estiver fazendo o número 2 no banheiro. Destrópolis tá com R$65... Pfff... Tô... 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 Tático pra Nintendo Switch, tá? É um jogo bem peculiar. Não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai gostar desse jogo. Mas, se você gosta de RPG tático, se você gosta de ver essas historinhas e tudo mais... Esse aqui é uma boa opção pelo preço que ele tá custando. O jogo tem nota de 6.8 de zero score e 54 de meta score. E não é muito, assim, convidativo, né? Pelas notas. Mas, quem gosta, fala bem, né? As pessoas que jogaram o jogo até que falam bem dele pela... Assim... Pelas interwebs, né? E o jogo tá aí com 90% de desconto, mano. Ele sai de R$100 por R$9,99 pelos próximos 5 dias a partir da postagem desse vídeo. E eu acho que vale a pena, tá? Assim... Compre aí pelas moedas de ouro, mano. Vale a pena você comprar e testar pra saber se você gostou. Se você não gostou, foi só, assim, moedas de ouro que você perdeu. Super Meat Boy é um indie que meio que mudou o mundo, né? Dos indies, de certa forma, né? Que ele trouxe alguns indies pros holofotes. E é um jogo muito legal, muito frenético. Quem gosta dele é o meu amigo Haroldo, né? Eu joguei um pouquinho, não tive como jogar mais, né? Até porque eu tô jogando muitas coisas nos últimos dias. Cara, que jogo louco, mano. É muito legal. O jogo tem nota de 8.2 de User Score e 87 de Meta Score. O jogo é sensacional, mano. Ele rompe barreiras também. É um jogo que é relativamente difícil, muito frenético. Muito bom. O jogo tá saindo aí com 60% de desconto. É 24,99 por 9,99. É um preço sensacional. Compra, não perde. Compra logo, compra com moedas de ouro aí. E não perde esse jogo aqui, porque ele tá muito bom. Ele é muito bom. Red Wings American Ace. É um jogo de avião pra Nintendo Switch, tá? O mais legal dele é que o gráfico é bonito. Me chamou a atenção positivamente. E a outra coisa mais legal é o preço dele. Que tá muito barato. O jogo não tem nota no Metacritic, tá? Porém, você pode ver alguns reviews aqui, pesquisar na internet. E as pessoas até falam bem do jogo, tá? 8, né? Aqui. E 75? Eu não sei. Teria que ter mais notas aqui pra eu falar pra vocês. De qualquer forma, o jogo tá custando 6 reais, mano. De 24 reais por 6 reais na eShop do Brasil. 75% de desconto no joguinho. Que pode ser um bom passatempo aí, quem sabe. E aí? O que é que você achou, mano? Eu achei sensacional. Não tenho nem o que dizer. Porque cada vez que entram promoções exclusivas de Nintendo Switch. As pessoas vão e tornam esses jogos os mais baixados da eShop, tá ligado? A Nintendo deveria prestar um pouquinho mais de atenção nessas paradas. E fazer mais promoções com mais frequência. Porque toda hora tá chegando novos usuários do Nintendo Switch. E toda hora as pessoas esperam promoções pra poder gastar o seu dinheiro. E é aqui nesse canal que você vê uma seleção. Pelo menos ao meu gosto, né? Um pouquinho mais reduzida, né? Inclusive, nem se compara às seleções, por exemplo, do Coelho no Japão, que são muito maiores. E eu aqui dou uma segregada nos jogos, né? Dou uma reduzida e um enxugada e trago mais pro meu gosto pessoal. Então, se você tem um gosto parecido, você vai gostar dessa e das próximas promoções que estão pro vídeo, tá? Não se esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos até novembro desse ano. Espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho